Glória a Deus! Hoje é sexta-feira e o nosso devocionado peregrino rumo ao céu! E o tema de hoje, Unido ao Senhor Deus. Existe um ditado popular que diz que a união faz a força. Esse ditado popular é verdadeiro, pois a desunião enfraquece. Um casal unido em Cristo edifica sua casa, pois o próprio Senhor Jesus Cristo disse Jesus, porém conhecendo-lhes os pensamentos de todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 25 Jesus ensina que a divisão, a desunião, só trará dano, seja um reino e assim também uma casa. É necessário o casal ser unido, construindo o seu lar na rocha que é Jesus Cristo. Muitos casais estão desunidos, porque não há, por parte de ambos, a união com Deus. Precisamos, como seres únicos que somos, nos unir com Deus, para que venhamos a ter forças para viver no caminho indicado pelo Senhor Deus. Não adianta querer confiar somente na força de nosso braço. Nossas forças sempre terão limite. Precisamos do poder de Deus para vencermos. Senhor, tem misericórdia de nós. Sem ti temos esperado. Setú, nosso braço, manhã após manhã, é a nossa salvação no tempo da angústia. Isaías, capítulo 33, verso 2 Deus, sendo o nosso braço, manhã após manhã, teremos poder para vencer o tempo da angústia. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele está muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5 Nada podemos fazer sem Jesus. Não poderemos ir longe sem estarmos ligados ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos os ramos e Jesus é a videira. Só daremos frutos estando ligados a Jesus. No tempo onde tudo está bom e tranquilo, podemos nos iludir, achando que dá para levar a vida e suas demandas com nossas próprias forças. Mas isso não passa de engano. E os dias irão mostrar que sem comprometimento com Jesus não há vitória. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17 Vamos estar unidos com o Senhor Deus. E essa união é possível porque Jesus Cristo se entregou por nós e ressuscitou, nos reconciliando com Deus e proporcionando a nós essa união. Hoje Deus se chama a ser um espírito com Ele. Não seja um com esse mundo perdido sem Deus. Antes seja um com o Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! Vamos tomar essa atitude e iremos experimentar o do maravilhoso poder e paz que se acham na união com Deus. A vitória está em estarmos unidos com Jesus Cristo. Oremos Deus Pai querido e amado. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelo Espírito Santo, eu oro. Senhor, eu te agradeço por poder ser o Espírito contigo, mediante o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, que me purifica de todo pecado. Espírito Santo, siga mostrando e revelando o caminho da vida vitoriosa. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei e glória a Deus. Amém! É justamente isso, né? A vitória está em termos uma vida de união com o Senhor. Vamos viver unidos com Deus, não desunidos, né? E é muito importante que, através dessa união com o Senhor, todas as outras áreas da vida vão encontrando o seu caminho, né? Um casal unido com Deus, unidos, os dois unidos com Deus, de fato e verdade, eles têm tudo para darem certo, se eles viverem unidos com Deus. O Devocional do Peregrino Romal ao Céu de hoje fica por aqui. Tenha uma sexta-feira abençoada e a noite é a reflexão da noite. Jesus te ama! Tchau, tchau!